Bem-vindos ao canal New York Gospel. Já deixa seu gostei e inscreva-se no canal para não perder os novos conteúdos. Isa Reis e Camila Barros estão sendo canceladas dos eventos na maioria das igrejas do Brasil. A pastora Camila Barros teve 70% das agendas canceladas após a polêmica envolvendo seu nome. Lá nos Estados Unidos ela também perdeu agendas por conta do valor do seu cachê. Cobrou quase 50 mil para pregar 40 minutos. Outra coisa que tem prejudicado a Camila Barros é que, ela mudou o seu modo de pregar a palavra. Hoje ela tem imitado o pastor Cláudio Duarte, porque viu que isso traz público e muita visibilidade. Afinal hoje a maioria do povo gosta de ouvir baboseira aos invés da palavra de salvação e arrependimento. A mesma coisa tem acontecido com a bispa Isa Reis, após seu adultério e sua gravidez fora do casamento. A bispa perdeu 90% das agendas, hoje ela virou líder de grupos, pregando em casa. O povo também atacou muito a bispa após ela sair e defesa do Gessé Aguiar após sua saída do gospel e sua saída do armário. Isso quando não posto os videozinhos fazendo os exercícios, quer evangelizar quem perigosa? Eu estou feliz por ver que alguns pastores através da pressão do povo acordaram e abriram os olhos para tudo isso. Começaram a ver que, não tem como estar no altar. E após descer dele viver uma vida de sacanagem e adultério. A Isa Reis pregava a grávida do amante e ainda dava lição de moral nas irmãs. Isso parece bizarro, porém acontece com frequência dentro do lixo chamado mungo gospel atual. Eu continuo com a esperança que Deus vai varrer os falsos dos altares. Que não brincam com o sagrado. Que não vivem uma vida de adultério, trocando de marido e mulher a cada ano. Eu ainda tenho fé que Deus fará justiça ainda esse ano dentro desse sistema podre. E vai deixar apenas os fiéis que não se dobraram pelo dinheiro e poder oferecido pelo sistema. Agora quero saber sua opinião sobre tudo isso. Deixa sua opinião aí nos comentários abaixo. Que eu te espero em um próximo vídeo aqui no canal.